A Casa da Princesa Isabel, situada em Petrópolis, foi palco de uma exposição bem diferente. Trata-se de uma coletânea de obras criadas por artistas petropolitanos, que conta parte da história da cidade imperial por meio de esculturas feitas de papel. A mostra leva o nome de coragem e fé. Eu estive por lá e vou contar tudo para vocês. Acompanhem comigo! Essa é a Casa da Princesa Isabel, no município de Petrópolis, e aqui aconteceu a exposição Coragem e Fé. A exposição conta com 40 peças feitas de papel e que contam a história da colonização dos primeiros habitantes da cidade imperial. A gente vai mostrar tudinho para você! Acesse a Casa da Princesa Isabel, no município de Petrópolis, no município de Petrópolis, Acesse a Casa da Princesa Isabel, no município de Petrópolis, 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 no município de Petrópolis. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.